Senhor telespectador, senhora telespectadora, o nosso segundo bloco de diálogos com a Milton Werneck, hoje com o doutor Bianca Temponi, vamos tratar agora desta instituição, o Cefete. Antigamente, e muitos profissionais de hoje, conheciam como a escola técnica Celso Sukof da Fonseca, no Maracanã, eu mesmo fiz muitas inscrições de vestibular de alunos de Friburgo, porque era uma instituição e sempre foi uma instituição muito conceituada, completando 100 anos. 100 anos em 2017. 100 anos, 101 anos. E como é que é a história dessa instituição? Na verdade, hoje a escola técnica Celso Sukof da Fonseca passou a se chamar Centro Federal de Educação Tecnológica, Celso Sukof da Fonseca. E nós estamos tramitando em vias de nos transformarmos, mas aí depende de toda uma tramitação que acontece em Brasília, através do nosso diretor-geral que tramita isso, junto ao Ministério da Educação, numa universidade tecnológica. Então, existe esse processo tramitando, porque a gente entende que hoje com diversos cursos de graduação, vários mestrados, doutorados, temos também cursos técnicos integrados ao ensino médio, a gente tem hoje um perfil, a gente faz uma leitura que a gente tem um perfil hoje de transformação em universidade. Hoje nós temos vários cursos de doutorado. E o Brasil, signatário da OCDE, tem que atender a uma das exigências da OCDE, que é que nós precisamos ter 50% da força de trabalho com o ensino superior, com uma visão muito mais ampla do que uma visão de ensino médio ou uma visão de ensino básico. Exatamente. Hoje, 80%, ou mais de 80% dos nossos professores têm entre a titulação de mestre e doutorado, todos eles sendo incentivados a fazerem as suas capacitações e sempre incentivados a fazerem o doutorado também. Então, a gente sempre trabalhando para que a qualidade do ensino e a formação do nosso docente melhore cada vez mais. Na verdade, em 1917, a escola era considerada uma escola de ofícios. E naquele tempo, inclusive, o Cefético, como sempre pioneiro em muitas das suas atitudes, ele, durante esse tempo todo, em uma das suas fases, ele começou a oferecer capacitação, atualização para as mulheres, o que naquele tempo era uma questão que não era muito usual. Primeira metade do século XX. Que não era usual que as escolas técnicas, ou que os centros de formação de ofícios, já subsidiados pela federação, oferecessem capacitação e atualizações para as mulheres naquela época. Então, ele chegou a sofrer alguns tipos de crítica à época, à instituição, mas iniciou com essa possibilidade e oferecia diversos tipos de capacitação, como prendas, áreas de artes, áreas de artesanato, o que naquela época você tirar uma pessoa de casa e colocar dentro de uma formação, de uma escola, era algo que não era muito cogitado para uma instituição. E você tem precisamente, errei, Luana, vou recomeçar da pergunta que eu vou fazer para ela. Você tem o ano em que começaram a receber alunas no Cefete? Olha, foi por volta de 1930, 30 e pouco, e começaram a receber já a escola, as classes onde tinham as mulheres. E era um misto, né? Porque, na verdade, já recebiam os meninos para poderem fazer as suas capacitações, que eram também na área de madeira, na área de metal. Então, já haviam as capacitações, porque na época a escola entendia de que era necessário oportunizar para aquelas pessoas que não tinham condições de fazerem estudos, de repente, em outros lugares, ou fazerem outros estudos que fossem até mais arrojados, era a possibilidade da escola de fazer a capacitação técnica para que aquela pessoa tivesse a possibilidade de conhecimento e pudesse se sustentar, pudesse ter o seu emprego, pudesse ter a sua possibilidade de sobrevivência. Então, foi uma época, assim, pioneira no sentido de que só se pensava mais para a questão masculina, né? Da formação, do sustento da própria família. Não se cogitava de que, naquela época, pudesse uma mulher receber esse tipo de capacitação, à época, nas escolas, que não fosse somente para os homens, que eram os mantenedores das famílias, principalmente. Das famílias, exato. Era o cabeça do casal. Era o cabeça. Então, veja, nessa época o Cefete já recebia as mulheres e a mulher ainda não votava no Brasil. Os movimentos, por exemplo, ingleses, para que a mulher pudesse votar, são lá do ano de 1900, 1901. Em 1922, essa sociedade patriarcal brasileira, né? Ela se volta contra a semana de arte moderna. Ela se volta contra a arte. Até hoje, a nossa sociedade é muito contrária à manifestação artística. Exatamente. É impressionante. É impressionante como que reagem negativamente à questão da arte. E o voto da mulher demorou muito. Porque depois que ele entrou na Constituição, creio que de 1934, ela, na realidade, só foi votar lá em 1946. Sim, é verdade. 45 para 46. E o interessante é que, nas comemorações que aconteceram ano passado no Cefete, em todos os campos, nós temos hoje oito campos, contando com a matriz que fica no Maracanã, que é onde tudo iniciou. Mas, na verdade, nas comemorações que aconteceram principalmente no Maracanã, na matriz, houve uma exposição de fotos com a história do Cefete. O lançamento, inclusive, da moeda centenária, que foi feita pela Casa da Moeda, em homenagem aos 100 anos do Cefete. E nessa exposição, a gente fica imaginando, com o passar do tempo, toda a história dessa instituição, que, na verdade, trouxe muito desenvolvimento. porque são 100 anos trabalhando em prol de uma educação de qualidade, 100 anos transformando pessoas, transformando épocas em que o Cefete já participava ativamente dessa questão educacional. Então, é uma instituição de muito valor, porque, nesses 100 anos, ela tem realmente uma história muito bonita e verdadeira para contar de todas essas transformações pelas quais a instituição passou ao longo do tempo e que, até hoje, vem se adequando às demandas da sociedade. O Cefete, hoje, está com seus oito campos, Maracanã, Maria da Graça, Nova Iguaçu, Itaguaí, Valença, Angra dos Reis, Nova Friburgo e Petrópolis, que foi um projeto de expansão do governo federal, que iniciou em 2003. E o Cefete, então, começou a expandir os seus campos de forma a criar também os seus vínculos com outras regiões. Neste final de agosto, eu vou estar no Ceará, justamente num centro federal. E, em setembro, eu vou estar num centro federal do Paraná. É verdade que esses centros sofreram muito nos últimos dois anos com falta de verbo, uma porção de coisas desse sentido. Parece-me que estão começando a se reabilitar. Agora, quantos alunos tem o Cefete no estado do Rio? Olha, no geral, o Cefete, hoje, ele tem 15 mil alunos, no total, 15 mil alunos, 900 professores, 600 funcionários administrativos, isso somando-se a todos os campos e mais a matriz. E em Friburgo? Em Friburgo, nós temos 900 alunos, quase chegando a 900 alunos, 60 professores e 32 funcionários técnicos administrativos e educacionais, que são os tais. Então, os campos têm se desenvolvido também de uma forma muito boa. Em geral, os municípios dão um suporte muito grande. Nós temos um suporte muito grande também, um apoio sempre da Prefeitura aqui de Nova Friburgo. O prefeito Renato Bravo também sempre nos acolheu, acolheu os nossos pleitos com muita consideração, sempre com muita boa vontade. Então, acho que é essa vantagem do Cefete, de entrar num determinado município e somar junto com o município no desenvolvimento dele. Os alunos daqui vêm de quais municípios? Na verdade, na área do ensino técnico de informática, integrado ao ensino médio, que acontece na parte da manhã e na parte da tarde, normalmente eles são aqui de Friburgo, que é o ensino médio, então o ensino médio são moradores daqui. Na área de faculdade, da graduação, da pós-graduação, aí você tem aluno até de Araruama, na pós-graduação, por exemplo, como você tem de Minas, como você tem do Amazonas, porque, na verdade, a escolha é feita pelo SISU. Sim. Pelo SISU. Sim. Então, as pessoas acabam, dependendo da sua nota e da nota de corte das instituições, a gente acaba recebendo alunos das mais variadas regiões, mas de Friburgo muito também e da nossa região também do entorno. A gente tem muito aluno do entorno, das cidades vizinhas, tanto que nós recebemos diariamente os ônibus, como recebem as outras faculdades também que existem aqui em Friburgo, ônibus de Bom Jardim, de Cachoeira de Macacu, de Teresópolis, de Bom Jardim, de Sumidouro, a mesma situação que acontecem nas outras faculdades aqui da nossa região. De certo modo, eu acho que custou acontecer em Friburgo. Eu via antes, no Rio Grande do Sul, essas revoadas na parte da tarde, ônibus e mais ônibus chegando de vários municípios. Exatamente. É verdade. Eu vejo, por exemplo, na Bahia, lá em Paripiranga, nordeste da Bahia, são 42 municípios que mandam alunos para a Uniages, que é uma faculdade particular. Sim. Mas isso é já há muitos anos, décadas, que havia esse movimento do Brasil. Sim, sim. Friburgo intensificou-se, vamos dizer, mais recente. Friburgo pode ser considerado um polo universitário. Hoje nós temos excelentes faculdades aqui, tanto públicas como privadas, e cada vez mais a tendência é que isso vá se intensificando. Então, hoje a gente pode acreditar que nós somos um polo universitário, que recebe pessoas das mais diversas regiões, e principalmente também intensificando, também valorizando a questão educacional da nossa região e do entorno, que eu acho que isso é importante também, porque a educação traz o desenvolvimento, né? Ela traz a... Há uma cidade em Minas, Alfenas. Alfenas. A cidade de Alfenas, contando todas as instituições públicas e particulares, ela tem uma vida econômica durante o período letivo e tem uma vida econômica no período de férias. Ela esvazia e depois ela recebe em torno de 30 mil pessoas. Só que essas 30 mil pessoas estudantes, eles têm seus agregados. A família vem visitar, um parente passa e fica à noite na cidade, enfim, é um movimento significativo que caracteriza essa onda do conhecimento. Sim, e para a economia local também, né? Sim. Vários negócios giram em torno dessa situação quando o aluno vem morar na cidade, quando tem realmente a questão da família que acaba se agregando também a essa nova cidade. Eu acho que tudo isso é bem positivo para a economia local também. O que é preciso é que as prefeituras entendam de que esse suporte que eles dão para que o aluno possa se deslocar, isso é importante também, né? Porque hoje essas logísticas de deslocamento entre uma cidade e outra é muito importante para que o aluno tenha essa segurança de poder estudar e terminar os seus estudos. muitas vezes em outras cidades, né? Esses 900 alunos do Cefete de Friburgo, eles refletem aproximadamente 4.500 pessoas dentro do contexto familiar, seus familiares mais próximos, e isso tem uma influência direta no comércio e na indústria do local. Senhor telespectador, senhora telespectadora, agradecendo a sua boa vontade de estar assistindo a este diálogo, eu lhe peço, não se afaste da telinha, porque nós vamos focar no terceiro bloco o Cefete de Nova Friburgo, que também está em expansão.